Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui, a gente vai, eu vou mostrar pra vocês, infelizmente não fomos escolhidos ainda na whitelist do PVP, do PVU, mas, 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 estamos aqui e a gente vai mostrar o meu progresso aí, né, na fazendinha, digamos assim, e eu vou falar aqui pra vocês, né, sobre o que que eu tô pensando na vida, ó, tô aqui, comprei, acabei de comprar essa plantinha aqui, essa plantinha de água, né, aí agora eu vou ter duas plantinhas de água, duas plantinhas de eletricidade e duas plantinhas, e uma de vento, no caso, a gente vai pegar aqui, ó, vamos levar lá pra minha farm, eu fiz o saque, eu tinha uns 12 mil aqui, deu um total de 17 PVUs, né, se eu não me engano, eu paguei, faz as plantas, que hoje eu tô ruim de matemática, a minha odeia fazer, fazer continha de, de decimais, ok? Então, enfim, vamos pegar aqui a, a nossa plantinha, vamos colocar ela pra farmar já, igual eu disse pra vocês, eu tô muito mais preocupado no rendimento do que com, vou colocar o pote pequeno, galera, porque eu tô com muito pote pequeno aqui, e acaba que é uma economiazinha a mais, já que eu vou ganhar muito disso aqui de graça com essas caixinhas que tá tendo agora, né, enfim, agora só falta a nossa árvore mãe, né, pra fazer a troca aí, e talvez, e tudo mais, e o que que eu tô pensando? PVU tá 60 centavos de dólar, PVU tá 60 centavinhos de dólar, eu acho que se for pra eu comprar e deixar minha, olha aqui, ó, tô olhando no Discord deles, o PVU está 0.64 dólares, então, eu acho que se for pra eu pegar e fazer uma, comprar a árvore mãe, né, pra dar uma substituída aí nessa, nessa arvorezinha que tá aí, eu acho que o mais ideal é o comprar agora, só que, ao mesmo tempo, a gente também não tem lá um rendimento muito uau, né, quer dizer, a gente não tem PVU suficiente aqui nas carteiras, porque um jogo que eu resolvi entrar assim foi o Deci Bowl, e os Deci fizeram cagada, né, pra variar, obviamente, e aí, com eles fazendo essa cagada aí, o valor da moeda caiu, então eu acho que não compensa eu trocar um pouquinho o que eu tenho ali pra transformar em PVU, já que tá 60 centavos. Eu vou fazer a simulação aqui agora, a gente vai dar uma olhada. Lá na... Apple Point. Usar no Blanch versus Undead, isso. Olha só, se eu for trocar ali o... Eu tenho, né, suficiente, ó, olha só. O PVU tá nessa tendência de queda, é aquilo que eu falei pra vocês um dia, vocês lembram? Que o PVU teve o hype, ó, teve aqueles dois hypes maiores ali, por conta de... De notícias, mas o jogo não sustentou, ó. Falei que a gente ia lateralizar aqui durante um tempo, lateralizamos e o jogo tá caindo. Por quê? Porque os desenvolvedores não estão trazendo notícias suficientes pra fazer o Token se raipar, né, digamos assim. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no trade, vamos ver quanto que ficaria. Eu vou ver aqui no Deci Bowl, quantos Deci Bowl ficaria pra eu comprar aí uns 20 PVUs. 20 PVUs, 20 PVUs, seriam uns 850 Deci Bowls. Eu acho que não compensa eu gastar isso tudo agora, eu tenho que esperar minha outra moedinha valorizar mesmo. Ter paciência, né, ter paciência, porque eu acho que o Deci Bowl ainda não tá morto. Mas fazer o quê, né? A moedinha dele está horrível. Vamos ver o Green Belly aqui, vamos ver a quantidade de stake que eu deixei no Green Belly. Green Belly, vamos colocar aí o máximo que a gente tem, dá só 3 PVUs. Então, galera, não compensa tanto assim pra gente, né, pegar uma plantinha e colocar ela aí puramente por conta disso, né. Uma plantinha, não, um Token. E pegar uma planta com esse Token, xoxo. Então, esperar, né, fazer o quê? O negócio é, talvez, começar a fazer plantinhas. Esse aqui é o modo PVP, que eu não tô na White List. Mas, olha só. Cadê aqui o modo Fargo? O jeito agora, galera, é esperar o rendimento aqui das minhas plantinhas. Não tem muito o que fazer além disso, tá? E feito isso, a gente vai começar a gerar a planta e vender. Agora vai ser quando eu vou pegar aí o Dindim do PVU. E vou transformar esse Dindim do PVU em mais de Dindim mesmo. Vou fazer, virar, acho que eu vou deixar essa árvore mãe aqui farmando, independentemente, né. Deixar ela farmando aí normalmente mesmo. E se eu puxar uma árvore mãe na Cibs, eu coloco ela aqui. E se eu não puxar, fazer o quê, né? Acontece. Tem dessas. Enfim, galera, é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.